Oi para todos, meninos e meninas! Vamos modelar hoje um vestido com short. Se não usa short, pode fazer com saia também, tá? Não se inscreveu? Já se inscreve, deixa um like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder a costura que vem logo mais. Então, vamos modelar que é bem rapidinho. Copiei aqui a costa, copiei a frente. Essa base está na descrição do vídeo. Começar aqui na parte costa, eu vou diminuir aqui dois. Fazer o ombro aqui com seis. E aí, refaz aqui a cava. Um só, baixo um e refaço também aqui o decote. Colocando aqui a distância aqui de dez. A largura da pence é três. Fazer a pence aqui com quatorze, o final da pence. Você vê o comprimento que você quer do ombro até embaixo. Mede aí o comprimento que você quer. Vou fazer com cento e vinte. Pega bem nessa curva aqui, ó. E vai abrindo até embaixo que vai dando o evazer. Ó, vai seguindo. Aí, deixa a linha aqui. Pra você ver quanto que deu aqui. Vou colocar aqui. Cinquenta e sete. E cinquenta e sete. Aí, traça uma linha reta. É, diminui dois. Pra tirar o bico da saia. E isso aqui fica as costas. Deixa eu cortar. Tá? Agora, vamos fazer a frente. Vou alongar aqui a linha do meio frente. Mesmo comprimento da parte da frente, eu coloco aqui. Cinco e sete. Traça a linha reta. Aqui, ó, nessa... Aí, aqui nessa curva bem no meio. Eu posiciono aqui retinho e já vai abrindo. Você vê a largura que você colocou na barra frente. Eu não medi. Mas a largura lá é trinta e oito. Trinta e oito é aqui, ó. Então, abri um pouquinho a mais. É mais aqui. Aqui. Aqui tava mais aberto que a parte das costas. E aqui tá igual. Ó, é só medir a largura da barra da parte costa e a mesma largura na parte frente. Aí, já fica correto. Ou pega e copia. Ou você pega e vem aqui e copia. Coloca aqui linha da cintura, com linha da cintura, bem certinho. Aí, encaixa aqui, ó. E aí, ó, fica igual, tá vendo? Copia aqui o bico. Você vê que em vez de dois aqui tem três. Por causa da pence da parte frente. Mas pode retirar tranquilo, que não vai fazer falta. Já que eu vou pegar esse um que tá aqui e vou levar pra lá. Fazer o recorte aqui na cintura. Deixa eu consertar aqui. O ombro tem que ficar igual das costas. Fazer com seis. Menos dois aqui. E vai ficar com seis de largura. E vai ficar com seis de largura. Aí, faz o decote aqui. Eu vou fazer com 21. E vou dar uma leve curvadinha. Eu vou fazer o recorte aqui. E vou abrir um pouquinho aqui a saia na frente. Você abre, você deixa aberto o quanto você quiser, tá? Deixa eu ver quanto que eu vou abrir. Eu vou abrir aqui, que determina o quanto você vai abrir. Eu vou colocar seis. Seis. Seis aqui. E aí, eu vou subindo até este ponto. Deixa eu pegar aqui a fita. Aqui até o ponto da cintura. Até aqui, uns dois centímetros aqui. Para. Para bem aqui. Aí vai até este ponto. Agora, corta. Se quiser, você pode fazer as duas pences costuradas. Mas, eu vou embutir esta pence aqui. E fazer apenas a da cintura. Que é esta daqui. Fecha esta. É como se eu estivesse costurando na modelagem. Mas, a pence vai estar aqui. Só que ela vai estar costurada. Porque eu vou simplesmente fechar. Aqui. Mas, eu vou costurar as duas aqui. E eu já ia esquecendo aqui. Do um centímetro que eu ia colocar aqui. Lembra? Que é da pence. Vou mostrar aqui. O porquê não pode esquecer. Porque, às vezes, as pessoas perguntam. Ah, não está batendo a lateral. Porque você esqueceu alguma coisa. Olha aqui, ó. Cava. E olha o que está faltando para a linha da cintura. Exatamente o um centímetro. Que eu não coloquei aqui. Então, vamos colar. Pronto. Agora, está correto. Agora, você vai vir aqui. E vai dar certinho. Na linha da cintura. Então, aqui é a parte costa. Aqui é a parte do vermelho. É reverso. Se você quiser, copie. Ou só copie na hora de cortar mesmo. E eu vou fazer. E o short. Eu vou fazer com essa base. Tirar do shortinho. Você tem o shortinho. Não sabe tirar. Eu já ensinei. Tá? Abaixo aí na descrição do vídeo. Vai ser assim. Bem simplesinho. Para não dar volume na parte da saia. Desse vestido. Ou max. Regata. Porque é um vestido. Mas com o short. Ela fica tipo uma blusa. Mas você diz assim. Ah, eu não uso short. Quero fazer com saia. Então, você faz uma saia justa. E coloca embaixo. Ou uma saia em evazê também. Ah, Luciete. Eu não uso sem manga. Então, não retire os dois. Que eu tirei aqui. E deixa o ombro inteiro. E coloca a sua manguinha normalmente. Tá bom? E o restante pode fazer igual. Aqui o tamanho está em mídia. Você pode fazer o tamanho até o pé também. Ou mais curto. Então, é isso aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Deixa um like. E me segue também lá no Instagram. Que é onde eu posto fotos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.